Núpsias entre Deus e o seu povo, o sacramento do matrimónio é sinal maior. Vimos de muitos lugares, mas formamos uma só Assembleia. Preside a esta celebração o Sr. Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa. Muitos de vós pertenceis ao movimento das equipas de Nossa Senhora. Louvemos Maria, essa que é o lugar da partilha de vida das equipas que constituís. Louvemos-la aqui, neste lugar, onde há já um século veio encontrar-se connosco e lembrar-nos que Deus é a misericórdia. Preparemos todos, prepare cada um o seu coração como lugar para este encontro nupcial, que é a celebração da Eucaristia. Louvemos Maria, esta que é a sua grande peça. Louicado Santa XVI Amém. 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 Maria. Por as mesmas turístas que a Virgem falam desde as mesmas novas nos temor. Amém. 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 Fátima é uma casa do mundo todo. E hoje, vós, equipas de Nossa Senhora, sois o mundo todo neste lugar de reconciliação. Aqui, há um século, Deus veio lembrar-nos pela presença da mãe do seu filho, que é o pai misericordioso da parábola do filho pródigo e seu irmão. Celebramos hoje a Missa Votiva dos Santos Francisco e Jacinta Marto. Neles, Deus oferece-nos dois modelos daquela santidade a que todos somos chamados, como condição para entrarmos no reino dos céus, tornarmo-nos crianças. Os pastorinhos dedicaram inteiramente as suas breves vidas à obra da reconciliação entre Deus e os homens e dos homens entre si. Quiseram oferecer-se a si mesmos livremente ao Pai para participarem no sacrifício de reconciliação realizado por Cristo. A Eucaristia é memorial deste sacrifício de reconciliação, o grande sinal de amor que Deus nos oferece cada dia. Cantemos alegres a uma só voz os pastorinhos de Fátima, os pastorinhos da Páscoa. Cantemos alegres a nós. Amém. 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 Pag. Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, o Senhor esteja convosco. Senhor Cardeal, queríssimos irmãos do Episcopado, do Sacerdócio e também do Diaconado, no Batismo e na Vida Cristã e muito em particular os caríssimos casais das equipas de Nossa Senhora de todo o mundo. Para celebrarmos dignamente tão grandes mistérios que nos reúnem aqui, reconheçamos que somos pecadores. Amém. 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 Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Deus de infinita bondade, que a mais inocência exaltais os humildes, concedei pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho, que à imitação dos bem-aventurados Francisco e Jacinta, vos sirvamos na simplicidade do coração, para podermos entrar no reino dos céus. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 dias o jovem Samuel servia o Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu, aqui estou. E correndo para junto de Eli disse, aqui estou porque me chamaste. Mas Eli respondeu, eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse, aqui estou porque me chamaste. Eli respondeu, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse, aqui estou porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel, vai deitar-te e se te chamarem outra vez, responde. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. O Senhor exaltou os humildes. 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 O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome A Sua misericórdia se estende de geração em geração Sobre aqueles que o temem A Sua misericórdia se estende de geração A Sua misericórdia se estende de geração Manifestou o poder do Seu braço E dispersou os soberbos Derrubou os poderosos de Seus tronos E exaltou os humildes A Sua misericórdia se estende de geração 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 E segundo Mateus Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança Colocou-a no meio deles e disse-lhes Em verdade vos digo Se não vos converter-das E não vos tornar-das como as crianças Não entrareis no reino dos céus Quem for humilde como esta criança Esse será o maior no reino dos céus E quem acolher em meu nome Uma criança como esta Acolhe-me a mim O livro dos evangelhos Vai ser levado ao presidente da nossa Assembleia Que o beijará em sinal de veneração E com ele nos abençoará A Sua misericórdia se estende de geração A Sua misericórdia se estende de geração Aleluia Aleluia Cantar de dor e o poder será Aleluia Aleluia Divinatíssimo Senhor Montsérgio Rocha Serviz do Brasil E a Kardial da Santa Igreja Caríssimos irmãos No Episcopado No Sacerdócio No Diaconado Na Vida Batismal E muito em especial Caríssimos participantes No encontro internacional Das equipas de Nossa Senhora Com todos vós aqui reunidos Nesta celebração eucarística Ouvimos a palavra de Deus e retemos a indicação de Cristo Tão direta como talvez surpreendente ainda Se não voltar-des a ser como as criancinhas, não podereis entrar no reino do céu Respondia deste modo aos discípulos que lhe tinham perguntado Quem é o maior no reino dos céus? A luz deste diálogo devemos reencontrar-nos também a nós Mais precisamente, a vida familiar e os sentimentos de humildade e disponibilidade Em que ela tem de assentar, como tudo o que respeita ao reino do céu Quem é o maior? Perguntaram eles O Senhor respondeu-lhes com o contrário do que esperariam Indicando a infância espiritual Retomando no espírito o que já fomos em idade Significa simplicidade e confiança? Significa filiação? Transparência? Prontidão? Com sentimentos assim, damos espaço a Deus Para reinar em nós e nas nossas vidas Acedemos até ao modo divino de ser Pois o próprio Deus é a descentração de si na relação com o outro O pai no filho, o filho no pai, em espírito de mútua doação O espírito que une também os casais e as famílias pelo vínculo matrimonial No reino do céu, que é o mundo de Deus, só poderemos estar como crianças, como filhos, como o próprio Jesus diante do pai Do pai, a quem podemos chamar Abá Termo que exprime intimidade e inteira confiança entre um filho e o seu pai É a nossa condição batismal De filhos num filho E só assim, plenamente Filhos de Deus E no seu reino Também esta é a condição da fraternidade Pois um só é o nosso pai comum Aquele que está no céu Na parábola do filho pródigo Que nos inspirou nestes dias O irmão mais velho Não aprendera a ser filho daquele pai Pois não lhe herdara a compaixão Por isso Não se alegrou com o regresso do irmão Melhor aprender a este Que continuar a confiar no coração do pai E assim pôde haver Reencontro e festa Sinal do reino a que Jesus nos chama Jesus O nosso verdadeiro irmão mais velho Que ao contrário daquele da parábola Nos vem buscar e recontuzir à casa paterna Com Cristo e em Cristo Aprendemos a ser filhos de Deus Como crianças entregues ao seu amor E a transbordá-lo aos outros Na espontaneidade do bem Que só na partilha Se usufrui De Cristo Aprendemos o pai nosso Simples de recitar Mas sempre para cumprir Porque o venha a nós o vosso reino Só acontece na partilha do pão E da vida Na reconciliação plena E constante Olhemos os pastorinhos de Fátima Reparemos como foram sensíveis E imediatos Diante dos sinais do reino A mãe de Cristo Evoluiu-os num clarão do céu Que os deslumbrou Feliz entrever por instantes O seu contrário Atraiu-os por fim Ao seu coração imaculado Aí mesmo Onde a vontade de Deus cumpre Tudo se reencontra E o mundo se salva Para que os pastorinhos o sentissem assim E também por eles O reino acontecesse Sabemos o que sucedeu depois O decidido sim dos pastorinhos No secrimento do próprio Faça-se em mim Com que Maria respondeu ao anjo da anunciação É este sim Que as equipas de Nossa Senhora Querem reproduzir no dia-a-dia De cada casal De cada família E por isso pedem aos pastorinhos A candura e a firmeza Do mesmo sentimento Da mesma entrega Disse Jesus aos primeiros discípulos Como agora a nós Seja este o vosso modo de falar Sim, sim Não, não Assim há de ser connosco Diante de Deus e dos homens Da família de cada um À sociedade de todos Reparemos que as crianças Raramente dizem Raramente dizem talvez Também nisto As devemos imitar E especialmente Aos pastorinhos de Fátima Cujo sim foi imediato E definitivo Ao que a Mãe do Céu Lhes pediu Caríssimos casais Caríssimos casais Das equipas de Nossa Senhora Também no vosso caso É disto mesmo que se trata Na vivência matrimonial cristã Que felizmente testemunhais O sim que dissestes Diante de Deus e da Igreja O sim que vos sustenta Como casal e família Participa do sim Do próprio Cristo ao Pai E do sim de Maria À vontade de Deus Em crianças Também fostes naturalmente assim Confiantes e aderentes A quem vos protegeu Os primeiros passos Assim a vez de continuar Sobrenaturalmente agora No espírito que vos sustenta A união conjugal e familiar Espírito que vos precede Acompanha E até excede Numa vida cada vez mais divina Como garante A segunda carta de Pedro Referindo Como Deus vos concede Tudo o que necessitais Para que vos torneis Participantes Da natureza divina Outro modo de dizer Do eterno sim De Deus Era este espírito filial E unitivo Persistente e triunfante Por graça de Deus Que reside a espiritualidade Matrimonial Propriamente dita Como a define o Papa Francisco Na Amoris Laetitia Em frases como estas Tanto a pastoral Pré-matrimonial Como a matrimonial Devem ser Antes de mais nada Uma pastoral Do vínculo Na qual se ofereçam Elementos Que ajudem Quer a amadurecer O amor Quer a superar Os momentos difíceis E também Em suma A espiritualidade Matrimonial É uma espiritualidade Do vínculo Habitado Pelo amor Divino Ainda o Papa Francisco Que vos dá Indicações concretas E de boa prática Cristã Para que tal Aconteça Sempre E mais Recomendo-vos Muito especialmente O quarto capítulo Da Amoris Laetitia Quando aplica À vida conjugal E familiar O magnífico Hino de São Paulo À caridade Na primeira carta Aos coríntios Cito este passo De particular importância Nas relações Conjugais E familiares Escreve o Papa Francisco Fomos envolvidos Com um amor prévio A qualquer obra nossa Que sempre dá Uma nova oportunidade Promove Incentiva Se aceitamos Que o amor de Deus É incondicional Que o carinho do Pai Não se deve comprar Nem pagar Então poderemos Amar sem limites Perdoar aos outros Ainda que tenham sido Injustos para connosco Liga-se muito bem À reflexão destes dias Sobre a parábola Do filho pródigo E à alegria Do reencontro com o Pai Liga-se Agora e sempre Ao dia-a-dia Da família de cada um Como escola Da família de Deus Que é a igreja Da igreja doméstica À igreja de nós todos Como família De famílias Mais recentemente Na exortação apostólica Gaudete E de exultate O Papa Recorda-nos Que a vocação À santidade É comum A todos os cristãos E aos vários Estados de vida Assim na vida Das famílias Em que a atenção Aos outros Há de ser Prioritária E constante Descendo considerações Como estas Tão justas Como belas É de novo O Papa Francisco Gosto de ver A santidade No povo paciente De Deus Nos pais Que criam os seus filhos Com tanto amor Nos homens E mulheres Que trabalham Afim de trazer O pão para casa Nesta constância De continuar A caminhar Dia após dia Vejo a santidade Da igreja militante Esta é muitas vezes A santidade Ao pé da porta Daqueles que vivem Perto de nós E são um reflexo Da presença De Deus Caríssimos casais Das equipas Nossa Senhora É esta a vossa vocação E a vossa missão Serdes um para os outros E também na sociedade E na igreja Testemunhas fiéis E felizes Da santidade matrimonial Da sua possibilidade Efetiva Com a graça divina Que vos é concedida Dou graças a Deus Por vos fazer Quem sois Dou graças a Deus Por tudo o que fazeis Entre nós E assim sereis Sempre e cada vez mais Na confiança inteira Que tendes em Deus Retomando a infância espiritual Que vos defino Como seus filhos Neste lugar repleto Da presença de Maria Mãe da igreja E rainha da família Aqui Onde ressoa O sim Dos pastorinhos E aí E aí E aí E aí Nós serão pedidos de renovar o que se celebrou no dia do casamento. Você pode seguir na guia de pages 100 e 5. E no paquete branco, você tem os aneus para fazer o rite. Nós serão pedidos de promover, de renovar os voos do casamento que recebemos alguns anos atrás. Por favor, veja sua guia na página 105. Nós serão convidados a fazer o rinnovo do consentimento matrimonial. Podemos seguir na guia de página 105. Queridos casais, respondemos de pé. Reavivando a memória da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo insolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Então, vamos lá. 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 Deus te guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Abençoai e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, recordem o seu compromisso de amor e a graça do sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora, possamos a graça de progredir como eles na santidade de vida, dizendo-os cheios de fé, fazeim-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazem-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pedimos pelo Papa Francisco, para que, iluminado pelo Espírito Santo, conduz a Igreja por caminhos de amor e misericórdia, conservando a alegria, a paz e a novidade de Boa Nova, manifestando assim, em todo o mundo, a presença de Cristo, que cura. Pedimos-te e damos-te graças por todos os sacerdotes da Igreja e, de forma especial, pelos nossos queridos sacerdotes, conselheiros espirituais, que, com o seu ministério e ao aceitarem o desafio de caminharmos juntos, nos levaram a conhecer as graças deste caminho de espiritualidade conjugal, que conduz à santidade. Pai nosso, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, em Nossa Senhora de Fátima, escolheu Francisco e Jacinta, dois humildes e simples pastorinhos, para anunciar ao mundo os desejos do seu coração imaculado. Ajudai-nos a receber a sua mensagem de conversão e a torná-la vida em nós, para que, renovados neste encontro e livres do pecado, possamos viver uma vida nova. Pensei-nos santos, Senhor, por vós sois santos. Pedimos, Pai nosso, pelas equipas de Nossa Senhora, dando graças pela equipa responsável internacional, que hoje conclui o seu serviço, e pedindo-o pela nova equipa, que hoje assuma responsabilidade, para que, sempre apoiados na Tua Palavra e por intercessão de Nossa Mãe Maria, continuem a conduzir o movimento por caminhos firmes, com sabedoria, prudência e fiéis ao nosso carisma fundador. Pensei-nos santos, Senhor, por vós sois santos. Pedimos, Pai nosso, por todos os casais e sacerdotes que hoje empreendem o seu caminho de regresso, para que, com a proteção de Nossa Mãe Maria, tenham uma viagem sem inconvenientes, e levem aos seus países de origem a alegria de tudo o que viveram neste grande encontro. Pedimos, também, por todos os casais, sacerdotes e fundadores que hoje iniciaram as suas jornadas de formação aqui em Fátima, para que os ilumines com o Teu Espírito e os enchas de graça. Pensei-nos santos, Senhor, por vós sois santos. Concei-nos, Pai Santo, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a graça de não ofendermos mais ao Nosso Senhor, como a Virgem Maria despediu, e de um dia participarmos na glória eterna. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cantor. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu cantor, o Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cantor. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. O Senhor é a minha salvação, no confio e não te importo. Amém. 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 Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onibudente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e ao coroar os seus méritos, coroais também os vossos próprios dons. Na sua vida, dás-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna croa de glória por Cristo nosso Senhor. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória e vos aclamamos, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo Vós salva nas alturas Santo, 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 Senhor Deus do Universo Vós salva nas alturas O céu e a terra 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 Amém. 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 Comungamos o corpo de Cristo, Jesus escondido, Jesus escondido no pão, como diziam e amavam São Francisco e Santa Jacinta Marto. Deus habita em nós pelo pão do corpo do seu Filho, recebido em comunhão. São Francisco Marto vivia intensamente o mistério da habitação de Deus no seu íntimo e dizia, eu sentia que Deus estava em mim, mas não sabia como era. E maravilhava-se, como é Deus. E Jacinta fazia a mesma experiência, parece que tenho fogo no peito, mas não me queima. E desejava, se eu pudesse meter no coração de toda a gente este lume, o pequeno contemplativo e a pequena missionária apontam-nos com a sua experiência o caminho eucarístico da reconciliação, que se contempla em Deus misericordioso e se quer alargar misericordiosamente a toda a gente. Cantemos, libertando as nossas vidas, libertando o nosso amor, libertando as nossas almas para Deus e para os outros. Amém. 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 As palavras de Maria no Magnificat são como um hino para as equipas de Nossa Senhora. Por elas, associadas a Maria, cantais o espanto e a gratidão pela maravilha maior do amor que ele realiza em vós, sinal que sois, sinal e lugar nupcial, matrimonial da sua misericórdia. Gratos pelas maravilhas destes dias de encontro internacional na Casa do Coração, que é o Santuário de Fátima, casa materna para o mundo todo, cantamos juntamente convosco o júbilo deste encontro. A Coração 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 por seu testemunho de vida, que será sempre um referente em nosso caminhar. E graças, Padre Jacinto, Peca e Pedro, François e Rémi, Amaya e José Antonio, Mahasen e Jorge, Graça e Roberto, Helena e Paul, por tanto amor e tanto bem que nos han brindado. Vocês têm e seguirão tendo um lugar muito especial em nosso coração. Temos grande expectativa e ilusão por formar equipe e começar a texer lazos de fraternidade com a nova família, com a que o discernimento que suscitou o espírito nos ha chamado a trabalhar por os próximos seis anos. Bem-vindo, Padre Ricardo, amigo e companheiro incondicional, a lo largo de nossa vida no movimento, que com seu ministério e sua alegria como conciliario espiritual será pilar fundamental nos desafios que a partir de agora enfrentaremos. e bem-vindo, Helena e Paul, amigos do alma, com os que acogemos a nossos novos companheiros de caminho, com os que acogemos a nossa vida, e que acogemos a nossa vida. Dora e João Pedro, Pedro, Therese e Antoine, Bernadette e Silvestre, Hermelinda e Arturo e Mariola e Eliseu. Sabemos que seu amor e compromisso com o movimento e suas grandes fortalezas, que desde agora estarán totalmente entregadas a a misión que o Senhor nos ha encomendado e nas que confiamos e nos apoiamos para asumir nosso servicio. Não podemos dizer que não nos assaltam sentimentos de temor e dúvida ao pensar na inconmensurable responsabilidade a que temos sido chamados. Mas cada vez que nos invade esse sentimento, não podemos deixar de recordar o sí de Maria a a proposta de Deus, na que toda sua vida quedou comprometida. Não creemos que o sí de Maria proveniera do conhecimento do porvenir, mas de sua confiança e docilidade a a voluntad de Deus. Su fé foi mais forte que todos os temores, que todas as incertidumbres, que todos os pressupostos. Sem certezas humanas, ela acogiu confiadamente a palavra de Deus, guardando no coração tudo o que não compreendeu, como o queremos fazer nós aqui e agora, fazendo vida em nós, neste novo equipo e em todos vocês, o chamado que nos inspira e nos impulsa a repetir. Não tenham medo, salgamos. Confiamos com este novo ERI, levar adelante a missão que o Senhor nos mandou, apoiados na força de suas orações e na intercessão de Nossa Senhora de Fátima, que sempre está presente em nossas vidas, acogiéndonos com seu amor e sua ternura. Muito obrigada. As bombas significam que agora partimos em missão, ser sinais de Deus. The Tov means we go on a mission to be witness of God. As bombas significam que nós partimos com nossa missão e a signo de amor de Deus no mundo. O Presidente da nossa celebração, com a benção final, faz agora também a benção dos objetos religiosos. Graças a Deus, irmãos e amigos, tudo isto é a benção de Deus, porque nos abençoa com cada dia e cada sol que desponta e com tudo quanto acontece de bem na Igreja e da Igreja para o mundo. Mas a benção de Deus também passa, e muito especialmente passa, pelos casais e pelas famílias cristãs. Vós sois uma benção de Deus. E vós outros também, especialmente os que, a partir de agora, sois os responsáveis mundiales por este belíssimo movimento, para vós outros que sois uma benedição de Deus, esta benedição também, como agora se hace. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. 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 Amém. 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 E como a tua graça em nós todo o mundo E em seus filhos tu criaste o novo povo Doi amor, doi amor 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 O amor oferece-nos, tua igreja Outros como nós, bem-vindos, Deus Deus é tua glória, que todo mundo veja O amor oferece-nos, tua igreja O amor oferece-nos, tua igreja O amor, o amor, vem amor, seja prai O amor oferece-nos, tua igreja O amor, o amor, seja prai